Eu imito, mas não sou imitador, eu dublo, mas não sou dublador, eu tenho vozes, mil vozes, mas não sei fazer uma voz. Eu sou cantor, mas não sei cantar, eu sou compositor, mas isso eu sei fazer. Eu compus uma música em homenagem às mães, e eu vou cantar agora para vocês em primeira mão. Pode preparar os lenços, pode ser de papel, mas prepara o balde, porque vai ser rio de lágrimas. Isso é rio de lágrimas, porque essa música é emocionante, eu passei quatro meses para fazer essa lenda. É muito difícil. Eu vou começar a cantar agora, já. Mamãe 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 Você é minha mãe Mamãe Mamãe, mamãe, mamãe Você é a minha mãe Sempre será a minha mãe A minha mãe, a minha mãe Mamãe Mamãe, mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Você é a minha mãe Sempre será a minha mãe Sempre será a minha mãe Minha mãe, minha mãe Agora a segunda parte Mamãe Mamãe Você é a minha mãe Mamãe Sempre será a minha mãe Minha mãe, minha mãe Agora a terceira parte Mamãe Você é a minha mãe Você é a minha mãe Sempre será a minha mãe Minha mãe, minha mãe Eu estou chorando tanto em você Mamãe Eu estou chorando tanto em você